Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, segundo episódio da nossa base simétrica, já no teaser da próxima atualização, estamos semi simétrica, se é que essa palavra existe, por enquanto, vamos dar uma acelerada aqui nessa parte, eu parei com a parte da pesquisa, não, não parei, eu quero que ela pesquise até o encanamento melhorado, muito bem, estamos indo atrás de comida escondida, vamos abrir aqui até o outro lado, e assim a gente vai liberando espaço na base, vai achando comida aos poucos, eu já tenho, pode até aqui, tá bom, eu já tenho os desodorizadores, já posso começar a entrar ali na parte do limo, já, vou abrir aqui, abri tudo que puder aqui por enquanto, aqui é um geyser, eu queria saber o que é esse geyser, seria interessante já saber o que é esse geyser, como é que estão os trabalhos aqui, 85, dá pra esperar, dá pra esperar pegar a primeira aqui de Office Boy, e aí já passa pra minerador já, por enquanto, por enquanto, vamos só, abrir mais espaço na tela, temos, vamos ver aqui, 6.7 toneladas de alga, eu preciso da composteira, se dá pra fazer a composteira dos dois lados, aqui dentro do banheiro, eu vou precisar do minerador já, dá pra eu ter que esperar mais um pouquinho só, mas eu já tenho 97 kg de terra poluída já, isso aqui pra começar a gerar uma oxigênio poluída é dois palitos, então vamos lá, vamos fechar aqui logo, tá certo isso? Tá errado, né? Como é que eu vou colocar? Por enquanto é assim, depois aqui vai virar só espaço onde vai ficar a composteira só. A cozinha, como é que eu vou fazer a cozinha? Vou começar por esse lado aqui, né? Falei que ia começar por esse lado, vou começar por esse lado, então. Uma prioridade aqui, porque senão... Vai me zoar minha pesquisa. Estão achando comida aos poucos aí, tem muita comida aqui, né? Nessa parte aqui tem muita comida. Seria o ideal abrir essa parte aqui, e jogar essa água lá pra baixo, né? Agora com os reservatórios a gente não precisa se preocupar muito com... aonde a água vai ficar. Vamos abrir aqui, vamos abrir... Aqui, só abrir ali. Aqui não vai aguentar a pressão e vaza. Vamos abrir... Aqui... Aqui... E aqui. Pra abrir aqui eu preciso de blocos. Tô só abrindo espaço no mapa. Melhorar aqui. É isso aí. A princípio, tá dando certo. Bom, como é que foi parar a areia aqui? Ficassez de comida. Tô sentindo uma falta de nabo na tela. Vamos matar essas mucuras aqui. Não, por enquanto não. Só se zerar mesmo as calorias. Vamos continuar nesse esquema aí. Só quero só que pegue logo, ó... 100% o Remerson. O que o Remerson era mesmo? Ele é o que escava? Não, ele é o pior. Nossa, ele ainda pegou primeiro com todo mundo ainda. Ele chegou depois... E pegou primeiro. Ah, é porque ele tá priorizado na função, né? Então tá, agora ele vai ser exalador. E os outros dois... Tem que esperar. Vou priorizar isso aqui. Vou liberar a cama. Vou começar a mexer aqui com a parte, então, da cozinha. Eu vou entrar com tudo aqui nesse lima, hein? Vai ser bonito de ver. Só eu liberar o... 95%. Vamos lá, vamos começar, então. Aqui, vem até aqui. Aqui não. Aqui abre. Beleza. Aqui vai a escada. Já foi. 97%. Tem que priorizar primeiro uma pra depois fazer a outra. Sabia? Já tava demorando pra acontecer. Eita, a cozinha vai entrar até aqui, ó. Mais ou menos. 99%. Pesquisa tá parada por enquanto. Tem alguma coisa... Importante que eu preciso pesquisar agora. Vamos liberar a parte daqui. Vamos liberar as bombas de gás, né? E depois a gente libera o filtro, o sistema de ar, talvez. Vamos liberar aqui, ó. Eita, não para de cair areia em cima das camas. 100%. 100%. Bruno Santos. Ele tá como... Office boy. Agora ele tem que ir pra mensageiro. Porque ele, como engenheiro geral, no momento, não vai fazer muita diferença. E o outro falta 1%. Acabou de pegar. Aí, agora podemos escavar. Deixa eu ver. Muito bom. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Porque eu quero fazer... Eu não lembro como é que foi o layout que eu fiz. É... Da plantação pra... Utilizar só um autocoletor. Deixar no esquema pra utilizar um autocoletor só. Eu não lembro onde eu coloquei o layout que eu fiz. Mas, se eu não me engano... Aqui fica 2 de altura. Aqui fica... Acho que fica 5. Aí, aqui fica mais 2. Aqui fica mais 2. Aí, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É isso mesmo. Aqui fica 3 de altura. E agora é 3 ou é 2? Se o autocoletor vai ali, acho que é aqui, ó. Acho que é assim. Aí, o autocoletor consegue pegar tudo aqui. Vamos ver. Vai ver depois. Por enquanto, não dá pra saber. 16 mil calorias. Tá aparecendo comida até que enfim. Como é que estão as salas? Perdi o bônus dos quartos. Porque eles são muito enrolados, esses duplicantes. Vamos abrir as portas. Aberto. Aberto. 15 mil calorias. Beleza. Vai chegar mais um duplicante. Poucos segundos. Passar a escada aqui já. Chegou. Vamos ver quem é. 5 de aprendizado. Bondagem. Mais um sangue ruim. Mas com atlético bom. E agricultura bom também. Vou pegar a Ana. E a Ana vai ficar como a Ana mesmo. Só que se eu não me engano, acho que é a Ana Beatriz, né? Seja bem-vinda, Ana Beatriz. Você é uma sangue ruim. Que é boa de agricultura. 6 duplicantes. Aí eu acho que por enquanto tem que dar uma parada nos duplicantes. Ana Beatriz. Beleza. Muito bom. Eu tenho que dar uma prioridade aqui, né? Então agora eu vou fazer diferente. Como eu vou fazer nesse modelo aqui. Então eu vou ter que repetir isso aqui e aqui embaixo de novo. Então aqui. 2 aqui. 2 aqui. 2 aqui. 2 aqui. Ué? O que aconteceu? Tá bom. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, aqui, aqui. Aqui sim. É, pode ser assim. Aqui eu pensei que era um cogumelo ou um ovo. Ficava aqui. Abre aqui e tira aqui também. 11 mil calorias. Vai dar pra suportar. Como é que tá as pesquisas? Já vai liberar o bloco adiabático já. Aqui não vai precisar, né? Porque desse lado aqui o clima do ambiente do lima aqui é propício pro cogumelo. Então o cogumelo cresce. Por que que tem água poluída aqui dentro? Opa! Mais uma estrutura aqui. O que será? Uma fumarola. Vamos abrir aqui que também tem coisa escondida. É... Tem que deixar... Não tem jeito. Tem que fazer o compactador. Se caso tiver alguma emergência eu preciso produzir lama frita. Não tem jeito. Tem que ser assim. Aqui a gente mantém o sistema com duas portas. E aqui duas portas também. Pra esses gases aí se movimentar. Não sei exatamente com quantos duplicantes eu vou... Eu tenho esporo fúngico. Já vou ter que começar de baixo pra cima. Então toda essa área aqui embaixo vai ser... Comida. Até onde? O bloco de horta. Eu acho que é aqui. É. Eu posso estar errado mas depois eu altero. Vou deixar um espaço pra depois conseguir alterar. Já tem caniço aí. Você acelera isso aqui. Caniço aqui vai ter que sair. Já tá rolando já. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Eu vou fazer aqui o armazenador. Eu vou fazer aqui dessa vez. Eu vou tentar uma coisa nova aqui. Fazer o armazenador aqui. Fazer aqui. Aí o oxigênio vai sair por aqui. ó. Dizodorizador. Aqui vai ser só as geladeiras. Depois eles não vão precisar descer até aqui. Depois eu vou automatizar tudo isso aqui. Vou tentar pelo menos automatizar toda essa cozinha. Aqui vai limo. E aqui não vai barrela. Limo. Prioridade 9. Aqui dentro não pode barrela. Por enquanto... Nada de germes. Deu certinho aqui. Vamos ver. Acelera aqui. As mucuras. Tudo aqui dentro. Tudo se lascar. Aqui eu não preciso aumentar a prioridade. Eu já tenho um com suporte à vida já. Prestar atenção aqui. Para ver se vocês não vão derrubar essa água antes do momento correto. Não. Enquanto está tudo certo. Ah. Derrubaram o limo aqui. Caramba. Esse duplicante eu vou te falar. Desodorizador. Vou ter que colocar um aqui. Desodorizador. Colocar um aqui só por segurança. É. Só isso por enquanto. Aí aqui conforme vai sair no... O limo vai sendo expelido aqui. Ele vai pegar esse caminho aqui. Então ele não vai atrapalhar a parte do fundo aqui da minha... Da minha horta. Esse limo que está saindo aí é o que as bolhas estão soltando. Como é que está a pesquisa? Como é que está a pesquisa? Já pesquisou ali. Agora... O que eu preciso agora de... Seria continuar a parte da comida? Pode ser? Olha o limo saindo. Pega o limo e põe aqui, minha filha. 7.000 calorias. Ele está limpando o banheiro de uma vez. Está deixando para limpar de uma vez. Eu preciso da composteira. Não vai ter jeito. Vamos ver o desoxigenador aqui. Vamos ver o desoxigenador aqui. Prioridade alta aqui. Na verdade eu tinha que construir a composteira de uma vez. Ao invés de poupar escavada. Composteira aqui. Composteira. Vou vir fazer o mais difícil. Vamos começar a plantar de baixo para cima. Deixa eu ver aqui. Aqui tem 5.000 germes acumulados. A escassez de comida. Vamos, vamos. Beleza. Já tem limo ali. É que só tem um duplicante que por enquanto escava. Esse tipo de material aqui. Fica meio complicado. Só que já é de oxicarbono. Então daqui para cima eu posso plantar. Esse cogumelo aqui está 91%. Mas ele vai demorar muito para crescer ainda. Porque é 30%. É 30 ciclos o crescimento dele selvagem. Aí, boa. Composteira. Dos dois lados. Começar a gastar essa terra poluída. Essa aqui sai. Sobe aqui. Escada aqui. E aí eu consigo colocar. E se eu mudasse todo o refeitório lá para cima. Mas aí vai estragar meu esquema. Depois eu posso tirar isso aqui e pôr outra churrasqueira aqui. Não estragaria tanto assim não. Eu posso pôr mais uma churrasqueira aqui. Eu posso isolar aqui. É, vamos fazer isso. Aí aqui eu não... O problema é a escada, né? Eu não precisaria da escada aqui. Mas teria que pegar a comida aqui embaixo. Para vir até aqui em cima. Enquanto não tiver o sistema para... Para levar essa comida automaticamente lá para cima. Seria meio complicado. Fazer isso. Aqui eles ficam bem perto da comida. Já está acabando minha comida. Vamos matar as Mokura. Vamos matar essa. Vamos clicar na Mokura. Nossa, onde eu tive que clicar para achar a Mokura? Essa também. Atacar. E deixar essa bolha aqui na base. Que ela está... Atacar. Atacar. Mais duas portas. E manter essas duas portas abertas. Não vou pegar nenhum duplicante por enquanto. Eu só vou ver o que tem. Criatividade 3. 6 de aprendizado. O Atlético dele é bom. Mas é um roncador. Não... É... Não seria problema, né? Que eu já deixei as camas já espaçadas. Mas... Mas... Vamos esperar. Deixei aí. Ou até que enfim... Um bloco aqui. Um bloco aqui. E acelera essa parte de baixo para começar a plantar já o cogumelo. Pesquisou a geladeira. Vamos pesquisar a parte do... Destilação. Depois sistema de ar. E aí a decoração. E a gente dá uma parada na pesquisa por enquanto. Para poder... Aumentar a base. Combate. 3 fungo. 3 esporo fúngico. Se eu não fechar aqui vai começar a dar problema. Vamos fechar isso aqui logo. Bloco adiabático de rocha ígnea. Bloco adiabático de rocha ígnea. E depois. Um bloco adiabático de rocha ígnea. Já posso pôr as geladeiras, por preferência aqui embaixo, porque tá começando a pôr aqui embaixo a geladeira, pelo menos por enquanto, acho que daria pra pôr duas hortas dessa aqui, por enquanto vou deixar uma só, mas depois acho que dá pra aumentar pra mais uma aqui, de distância, é, daria pra fazer duas dessas, uma ao lado da outra, beleza, a comida voltou. 17 mil calorias, tem ovo de Mokura aqui, então a Mokura não tá extinta ainda no mapa, e esse limo aqui, sem germes, ou com germes, com germes, e muitos germes inclusive. Por isso que começa sempre a produção do cogumelo sempre de baixo pra cima, tá? 500 quilos de, é, não tá fechado o bônus do quarto, Marcelo, presta atenção, presta atenção, ainda bem que o bolha tá comendo ali o oxigênio poluído, a bolha, né? aqui, 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 e aqui, primeira plantação aí de... Já plantou? Caramba! Ah tá, plantou agora. Tinha mais cogumelo pra pegar aqui, tinha mais um lá embaixo, tem mais um pouco ali, mais ali, mas tá bom. Começar a mandar a comida pra cá já. Pô, já pesquisou? Sistema de ar e depois decoração. Tudo. Prioridade 9. Começar a estocar essa comida aí. Vou deixar a bolha na tela. Aí, agora fechou o bônus. Aberto e aberto. Preciso segurar mais oito ciclos. Não dá, não. Vou precisar fritar a lama. Tem bastante coisa ainda aqui pra pegar, né? É, eles tão escavando mais, vamos dar um tempinho pra eles. Caso a coisa apertar, 22 toneladas de cobre. Ficou louco. Beleza. Não adianta eu querer acelerar o refeitório, tá? Porque ainda não tá feita a parte ainda da... Abri aqui pra poder liberar esse oxigênio. Não tá feita ainda a parte da pesquisa do... Hum... Gustavo... Finalizou aqui. Será que ele aguenta ficar consciente? Não, ele já tá estressado já. Se eu mandar ele pra lá, vai lascar de vez. Vamos colocar ele como... Beleza. Terminou a pesquisa, agora vamos pesquisar a expressão artística. E... Por enquanto é isso. Por enquanto são as pesquisas que a gente precisa. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui. Aqui. Vamos atrás das coisas que estão enterradas. Essa água aqui eu já posso derrubar? Derrubar. Derrubar ela vem pra cá. Já posso derrubar essa água. Tem um tanto de carvão aqui, ó. Quero descobrir o que é esse geyser aqui. Descobrir agora. Descobrir sem... Sem soltar esse cloro aqui na base. Ok. Tá nascendo já os cogumelos. Preciso de mais cogumelos. É bom toda vez que os duplicantes entram aqui, tá? Eles respiram aqui e liberam dióxido de carbono aqui dentro. E aí vai subindo o nosso dióxido de carbono. O ideal era esse dióxido de carbono tá aqui dentro, né? Mas fazer o quê? Não podemos controlar tudo. Poderia fazer uma bomba ali pra bombear, né? Mas... Olha a Mokura aí vacilando, ó. Duas Mokura. Olha. Pois o ovo... Pois o ovo já pode morrer. E essa aqui? 19 anos ainda. Opa! Vai que vai. Olha o Lennon se mostrando aí um ótimo... Água poluída. Ah, mas pouquinha água poluída. Sete quilos só. Pô! Deu uma miguelada, hein? Precisamos começar a armazenar essa água poluída. Ele ainda não escava a psalito. Olha o tanto de alga aqui. Caramba! Preciso começar a armazenar essa água pra cá. Quanto mais cedo eu abrir esse geyser, melhor. Tem mais item escondido aqui. Vamos pegar. Mais item escondido aqui. Isso vai ser bem interessante. É água poluída com germe, né? Não tem jeito. É uma bomba de infecção alimentar. Eu preciso começar a fazer essa água cair. O ideal é pra cá, ó. O ideal é pra cá. Então aqui eu tenho que já deixar o bloquinho feito. Porque eu vou passar pro outro lado. Vou escavar aqui e vou deixar essa água por enquanto cair aqui, ó. Vou tentar abrir aqui o máximo possível. Como o limo vai estar dentro da água, ele não vai soltar o oxigênio poluído, tá? É... Caloria sete mil e pouco. Vai matar ali a mocura. Tem mais um pouco de comida aqui. Tem mais comida na tela. Acho que dá pra aguentar sem fazer barra de lama, tá? Já tem mais nabo aqui escondido. Vamos manter nessa... Nesse esquema aqui. Pra ele escavar o absalito... Opa, falta pouquinho. Ele tem interesse em cavar, pô. O cara tem set de escavar e interesse em escavar. Ó, liberei o oxigênio aqui. Tranquilo, essa quantidade de germes não influencia. Já que você tá vindo aqui, então... Abre logo isso aqui. Tem mais um monte de itens escondidos aqui, ó. Você veio e vai embora. Mete bronca. 11 mil calorias. 26% já o cogumelo. Ok, vamos manter esse foco aí. Vamos ficar focado nisso aí. Mas eu tô com muita vontade de mandar esse dióxido de carbono pra cá, viu? Queria entender porque esse aqui não tá crescendo por causa da atmosfera. E eu já tenho uma quantidade razoável já aqui de dióxido de carbono. Acho que eu vou fazer isso. Vou colocar a bomba aqui. Eita, 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 eita. Eu tenho bateria inteligente, então tá controlada a parte do... Como é que tá o carvão. Nossa, 22 toneladas de carvão no décimo oitavo turno. Muito tranquilo. Não esquece que do outro lado da base tem que ser igual, tá? Pesquisou. 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 É isso aí. Agora é só dar uma pausa nas pesquisas e deixar eles produzirem. Tem mais cogumelo aqui pra pegar, ó. Vamos atrás. E vamos continuar aqui que é o que também talvez seja. Também. Aqui provavelmente tem cogumelo. Vamos se infiltrando aqui, né? Tem cogumelo aqui. O cara passou de moto aqui dentro da minha casa agora. Abre aqui. Aqui não adianta abrir porque tem areia, né? Eu tenho que controlar essa bomba. Tinha esquecido esse detalhe. Saber que eu tenho minério refinado. Mais rápido eu jogar o dióxido de carbono pra lá é melhor. Aí, ó. Deu certo. Já tá funcionando. Olha lá. O oxigênio ali me atrapalhando. Manda dióxido de carbono pra lá. O que você tá encontrando aí? O que você tá encontrando aí? Nada por enquanto. 8 mil calorias. Crescimento 37%. Mais uma mucura vacilando ali. Mais uma mucura aqui. Tem mais comida aqui. Vou ir atrás dessa comida aqui já. Assim que terminar desse oxilito aqui terminar de soltar ali o que ele tem pra soltar. Opa. Ó. Já tá começando a puxar oxigênio. Já tá na hora de desligar já. Esperar. Se acumular mais dióxido de carbono aqui a gente manda lá pra dentro outra vez. Já funcionou. Muito bom. Opa. Estressou? Como é meu amigo? E você tá ocioso? Não. Não vou deixar você ocioso não. Ó. O Lennon vem pra cá. Já que você tá ocioso então... Vai escavar um pouquinho, vai. É o Gustavo? Não. Peraí. Abre aqui ó. Tranquilo. Só não pode cair lá embaixo. Isso. Parabéns. Muito bom. Ai ai ai. Acelera aqui. Ai que beleza. Tá bem que tem oxigênio lá. Oxigênio e comida né. Tá do lado do oxilito. Não tem perigo. Isso aqui vai ficar bem legal Quatro hortas dessa aqui Uma do lado da outra Vai ficar muito bacana Deixa eu já medir até onde vai isso aqui Vamos É, aqui vai mais um Então aqui são dois aqui Um espaço, dois aqui E dois aqui Beleza, então sei que vai até aqui E aqui eu vou repetir a mesma coisa Dois aqui Dois aqui Dois aqui Eita Beleza Bloco badiabático Baixa ígnea Vai ficar um pouco mais complicado Agora o jogo Nessa parte de isolamento térmico Porque agora Não dá mais pra construir Utilizando o bloco comum Não dá mais pra fazer Como é que ele vai Ah tá, vou quebrar aqui Fez uma bagunça Ih, tá preso lá ainda Esqueci É... Pensando que Caniço 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 Aê, cogumelo Não foi de tudo desperdício de tempo Tá um estresse pegando É... Preciso fazer logo o refeitório Eu já fiz a pesquisa Quem é meu melhor decorador O Arthur já Pode ser mensageiro O Arthur Barros Então vamos lá Fecha Que não dá mais pra fazer Tá de absalito Aqui o bloco comum Puxa até aqui Não vai ser desnecessário Não é tão grande assim Mas... Fazer o que? É... Eu vim no lugar errado Profissão Estudante de arte O Gustavo É ele mesmo Que vai decorar Móveis Tela pra pintura Se eu não me engano O Granito Não dá mais o buff Mas eu acho que o... Acho que a... Eu acho que a... Cerâmica Eu acho que ainda dá o buff Ainda Vou acelerar isso aqui 11 mil calorias Tá fechado lá em cima Aqui vai ser tudo Mesa de jantar Com um bebedouro no final E... Match Bronco Cogumelo 49% 11 mil calorias 11 mil calorias 11 mil calorias Só aqui Só oxigênio Eu coloquei ela em arte Eu coloquei o Gustavo Em arte Ele, né? Toda hora eu falo errado Tá na hora de começar a plantar aqui já Ou não É melhor já abrir aqui Vou botar aqui não Cancela Vamos pinta aqui Vamos pinta aqui Pinta esse quadro aqui Ô meu filho Não Se eu abrir aqui Dá bom Não pintou o quadro 14 mil calorias Beleza Tá subindo ainda Tô encontrando nada Ô não acabou ainda esse oxilito? Caramba Vai acabar agora Só porque eu falei Tem uma fumarola aqui, né? Precisa descobrir o que que é Só queria saber Da onde vem essa água poluída Porque não tem água poluída no Nesse bioma quente aqui Não tem água poluída Três pra cá Depois três pra cá Fecha aqui rápido Antes que alguém venha Fecha aqui rápido Antes que alguém venha O bloco de horta Fecha o bônus Olha que interessante Agora O limo tá entrando Por cima do bloco Que da hora Fechou o bônus Restaurante aí Que beleza Ninguém mais fica triste Agora É O que que falta? Vou continuar abrindo Aqui em cima Pra tirar esse limo Daqui logo Acelerar aqui A parte do Olha que legal Ficou muito bacana Isso aqui O limo entrando Por cima do bloco Ficou legal mesmo Gostei Abre aqui Pra construir mais um Eita Aqui vai dar comida Aqui vai dar comida Até que ela tá pintando rápido Ela não Ele Eita Tá difícil Vamos levar o limo rápido O bolha Saiu daqui Tá comemorando o que O Hammerson Aí que bonito O progresso O progresso acontecendo Pega o limo Pega o limo Ok Ok Vamos quebrar aqui Então Pronto Achei que ia precisar Finalizar logo isso aqui Vai Coloco aqui Tem que tomar cuidado Não dá pra ninguém cair aqui Coloco de horta aqui Pega essa carne Bolha vai ali Vai Resolver o problema Do oxigênio poluído Aqui dentro Essa aqui Acho que é a maior Horta de cozinha Que eu já fiz 12 mil calorias E 67% Minha intenção aqui É não Fazer lama Isso bolha Faz sua parte Eita Tá estressado Mas vai diminuir já Vai diminuir já O próximo ciclo Já vai diminuir Moral 7 Expectativa 12 Vai ir pra 13 A moral É Vai dar uma diminuída já Vai que tá aqui Os bônus Beleza Mais um nos quartos Mais um aqui Aí mais um do duplicante 3 9 Olha lá Aqui já vai ajudar Já Vamos seguir Aí Clica nele Clica nele Moral Olha o turno Olha lá 13 Restaurante 6 Restaurante Decoração Medíocre 1 Dormitório Confortável 1 4 Do descanso Foi pra 13 Exatamente Aí já começou a diminuir Até 69 Beleza Tá resolvido Só preciso Construir mais um Bloquinho aqui De horta Pode ser de argila Já Não sei o que eu tô fazendo De terra ainda Eu gostaria que essas bolhas Ficassem aqui na horta Mas não vai rolar Não Bloquinho aqui Vai ficar preso aí Ah Teimoso O que ele tá indo fazer ali Espirar oxigênio poluído Ok Isso que é vício Você vai ficar preso Pare de construir E vai pra lá Desceu de novo Meu Mas É muito Teimoso Outra pausa Some daí Sai daí Lenon Eita Vagalume aqui dentro Tem que matar Meu Deus do céu Constrói isso aqui Não deixa ninguém descer mais Não acredito Não acredito Você vai sair daí Agora Pensa num cara Teimoso Estresse 63 Mas tá baixando Porra Até que enfim Mais cogumelo Mais cogumelo Olha a quantidade de oxigênio poluído Que juntou aqui Caramba Ninguém tá querendo colocar o limo Aqui dentro Vou ter que fazer dois desoxigenadores aqui Só pra Um só resolveria Mas vou fazer dois Porque eu sou exagerado O candidato passando aí Eles estão tanto tempo aqui dentro Essa mocura aqui tá quantos anos? 65 Esse ovo aqui é dela 6 mil calorias Eu tenho 6 Beleza Tá certinho A caloria por enquanto Mas tem mais nabo aqui Eu só quero que eles terminem aqui Essa parte de baixo da cozinha Não posso deixar acumular tanto Tanto oxigênio poluído assim não Já começou a acumular lá Já posso fazer os blocos permeáveis Já posso Aí fiz errado É É aqui Aqui É por enquanto eu vou colocar aqui Mas depois eu tenho que trocar Por enquanto é aqui Mas depois quando vier a cama confortável Eu tenho que trocar Aí beleza Zero calorias 86% Onde é que eu vou conseguir mais 6 mil calorias Desse turno pro próximo O sistema imune já já vai começar a cair Desodorizador Desodorizador Vamos limpar ali Eu não tenho cozinheiro Eles continuam escavando Então chega de escavar ali na cozinha Zero calorias Vamos ver como é que tá os vitais aqui 3 mil 3 mil 3 mil Eles aguentam 3 ciclos ainda Quanto falta aqui Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Ainda mais que eles vão começar a encontrar Nabo aqui Já já Aqui Aqui É não acharam nada Por enquanto Como é que tá as profissões Ana Beatriz 100% Vem pra cá O estresse já baixou 45% Ok Vou fazer a escada Senão Vai dar muito ruim Vitais Tranquilo 92% Já limpou tudo lá O puff A bolha tá disputando Com o desodorizador Ali pra É não achou nenhum nabo Aqui embaixo não A colheita foi meio ruim Vamos abrir mais um pouco Aqui pra ver Tem terra bem no finalzinho Só aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Tem 1,5 ali Cada um 12, 9 Só aqui tem quase Tem mais de 10 toneladas de terra Só aqui Não tem comida Todo mundo tá com fome Ok Ainda aguenta mais um ciclo inteiro Vamos ver quem pode ser o cozinheiro Será que vai dar pra É o Arthur Arthur Barros Arthur Barros Cogumelo frito Contínuo Vamos dar prioridade pra ele na cozinha Ele vai ficar com 5 E ninguém come Cogumelo cru Já tem uma quantidade considerável de cogumelo Já plantado 97 97 Eu plantei esses daqui praticamente quase todos juntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Só aqui já me garante 3 ciclos e meio pra cada duplicante Mas se achasse mais um pouquinho de nabo Eu ajudaria Tem coisa escondida Aqui Tem coisa escondida Olha lá Começou a sair os cogumelos A conta bateu Pode começar a feitar cogumelo aí Se vira Dá seus pulos aí Já aflitou 2 E ainda sobrou ainda a caloria Estava preocupado Isso é pra vocês ver como Dá pra segurar Até o ciclo 24 Ou 25 Até o ciclo 30 Daria pra segurar Eu acho Ficar preso aí Se alguém escavar o lugar errado Você fica preso Só que você esquece de encontrar E não se encontra aí Aí posso derrubar água Toda aqui pra baixo já Porque aqui não tem mais nada pra achar Juntar todas essas águas aqui E começar a pôr em reservatório Chegando no final do episódio Tudo deu muito bem Sem cortes Que é o mais importante Só matemática Ó 13 mil calorias Já aguenta todo mundo Já mais 3 ciclos Pra cada um Abrir aqui Abrir aqui Onde mais? Agora eu queria Que caça uma bolha aqui dentro Pelo menos Mas não rolou não Já não tem mais oxigênio poluído Posso deletar ali Ó lá Tome cogumelo Opa Mais 2 aqui pra colher E é isso aí Ciclo 24 Vamos finalizando o episódio por aqui No próximo episódio A gente Deveria já ter aberto isso aqui Na verdade Mas no próximo episódio A gente Já deu Vou gravar o episódio na sequência Já vou vir direto pra cá Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Deixa eu dar pausa Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo